A Jacobina Veículos tem um pátio repleto de carros de modelos variados para você aqui na Avenida Raimundo Xavier Menezes, número 126. Heraldo Carvalho, conta para a gente mais sobre a novidade aqui da Jacobina Veículos, que é esse novo track. Nós temos aqui o novo track, motor 1.0 turbo, um carro excelente, um lançamento e temos aqui as facilidades de pagamento, financiamento pelo banco Bradesco, Santander, BV e Itaú. Fala para a gente sobre os outros modelos de carros também e o endereço da Jacobina Veículos. Aqui nós temos todos os carros, Augusto, de todas as marcas. Nós temos Toyota, nós temos Hyundai, Chevrolet, Fiat, Ford, uma variedade de veículos. Estamos situados na Avenida Raimundo Xavier Menezes, antiga Paulo Souto, no bairro Nazaré, próximo ao Hotel Fiesta. Contato, telefone fixo 3621-7188. Com as imagens de Luiz de Jesus, Jair Tomota, para o Rota da Notícia. Música Música Legenda Adriana Zanotto